O Limeirense voltou a respirar futebol, graças ao bom momento vivido pelas equipes da cidade. A Inter que perdeu os 4 jogos iniciais, correndo até um sério risco de rebaixamento, ficou fora do G8 a Série A3 inteirinha. Mas ontem conquistou a tão sonhada classificação. E foi dramática, como de costume. O adversário foi o Joseense, time que dependia apenas de um empate para avançar. Mais de 3 mil torcedores compareceram ao Limeirão e saíram felizes da vida. A bola nem rolou direito e a Inter ganhou um escanteio. Na cobrança de Cecel, gol de cabeça de Marcelão. Inter 1 a 0. Foi seu primeiro gol na competição. Festa nas arquibancadas, com o gol logo no início. E que apoio da torcida! Veja só a disposição do zagueiro Bruno Ré nesta arrancada. A Inter não conseguia passar pela forte defesa do Joseense. Mas o time do Vale do Paraíba também não assustava. Viaje nas imagens do cinegrafista Gustavo. O Limeirão estava bonito demais. Jô arrisca de longe e a bola vai para fora. Em jogo que vale vaga, impossível não ter discussão. Olha a raça de Rodrigo Rotti na linha de fundo, nesta disputa de bola. Valia tudo pela classificação. O goleiro Alex estava atento ao jogo aéreo. Ponto forte do rival. Só que uma falha é fatal. Alex Cambalhota tenta recuar para Tatá, mas o meia-gui se antecipa. Ele parte sozinho para o ataque e dá essa assistência perfeita para Michel França. Era o empate do Joseense. 1 a 1. A Inter não se abate em campo. Cecel chuta, Tom dá rebote e Alex Cambalhota chuta em cima do goleiro. Mas o artilheiro leonino estava impedido. Rodney arrisca de longe e manda para fora. Agora é Alex Cambalhota, que chuta forte, mas Tom segura. Mais Inter. Goiano recebe de Cecel, porém pega mal na bola. Por cera, o goleiro Tom recebe o cartão amarelo. Sangrando após outro choque pelo alto, Bruno Ré é obrigado a trocar de camisa. E foi só no primeiro tempo. 1 a 1 no placar. Vem o segundo tempo. E com ele o nervosismo. Só a vitória interessava a Internacional. Olha só essa jogada de craque de Gui. Marcelão para aquele que seria um gol de placa. Esse lance vale replay. O mesmo Gui cobra a falta e assusta Alex. Na jogada ensaiada de escanteio, Jô rola para Rafael, mas o gramado atrapalha o volante. A Inter aperta. Rodney cruza e Alex Cambalhota cabeceia fraco para o gol. Na arrancada de Álvaro, Bruno Ré rasga na defesa. Na jogada individual de Douglas, Gui recebe livre, mas Alex faz uma defesa sensacional, evitando a virada. Imediatamente, o técnico Catanó se coloca Juninho para abrir a defesa do Joseense. Falta cobrada por Cecel e Alex Cambalhota escora por cima. De novo, Cecel. Ele cobra escanteio e Bruno Ré cabeceia para fora. O Joseense pouco atacava, mas quando isso acontecia, lá estava a defesa leonina para afastar. Nuno para Cecel com falta. E recebe o amarelo. No levantamento para a área, a defesa corta e Adriano isola. O desespero aumenta no Limeirão, mas a Inter não criava, não atacava. O gol só podia sair de uma bola parada. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos 33 minutos, Cecel cobra falta. Bruno Ré desvia e Alex Cambalhota, oportunista, confere. 2 a 1. Sexto gol do goleador na A3. Na comemoração, Alex Cambalhota mostra a coxa machucada e dá uma pequena cambalhota. O gol tranquiliza a Inter. O desespero transfere-se para o time do Vale do Paraíba. Veja essa falta cobrada por Vila, longe do gol. O José se aperta e, nesse cruzamento para a área, o estreante Matheus afasta. No banco de reservas, Catanossi não parava de gesticular. Ele estava muito preocupado. Vila apela, chuta Cambalhota e recebe o cartão amarelo. Mais raça de Bruno Ré. Ele comemora muito, lembrando até o goleiro Fábio Costa. Nos acréscimos, falta para o Joséense e o goleiro Tom vai para a área. Mesmo com o gol aberto, a Inter não soube liquidar a fatura, marcando o terceiro gol. Com o apito final aos 49, festa leonina no Major Levy. A torcida vibra muito no Limeirão. Explosão de alegria. Éxtase pela classificação. Alex Cambalhota, que sufoco, mas valeu a pena. Aí está a classificação da Inter. Valeu a pena, né? Trabalhamos muito forte durante a semana, esperando o melhor no dia de hoje. Graças a Deus, deu tudo certo. Com um pouco de dificuldade, mas no final tudo acabou bem. Mais uma vez, atacante que se preza tem que estar no lugar certo e na hora certa. Foi assim no gol que você fez contra o Joséense? Exatamente. Esse jogo costuma ter muita dificuldade. Eles vêm jogar aqui, eles vêm fechadinho, né? Não vêm de qualquer forma. O time deles tem qualidade. Sabíamos que ia ser difícil. Não ia ter tantas oportunidades igual nos outros jogos. Aí é o momento da gente estar atento, estar ligado. Sobrou uma bola para mim, eu estava ligado, consegui guardar. Em algum momento você sentiu que a Inter poderia ficar fora em função do jogo nervoso que a Inter estava tendo? Não, em momento nenhum. Tivemos a infelicidade de tomar um gol, num erro ali. Mas trabalhamos forte durante a semana. Nós estávamos confiantes que nós íamos ganhar. E eu estava muito concentrado, sabendo que sempre sobra uma. Se eu estivesse ligado, eu ia conseguir fazer o gol. Essa era a minha fé e graças a Deus aconteceu. De eu estar no lugar certo, na hora certa, poder ajudar a Inter. Inter, São Bento de Sorocaba, Itapirense e Sertãozinho. Esse é o grupo. E aí? É um grupo muito difícil. Times de qualidade, times de expressão, de tradição. Temos que respeitar nosso adversário, mas agora vai começar praticamente outro campeonato. Vamos botar o pezinho no chão, trabalhar forte durante a semana. Esquecer esse jogo que já passou. Comemorar agora, mas a partir de terça-feira vamos dar sequência no trabalho. Marcelão, quando você fez o gol da Inter, a dois minutos de jogo, dava-se a impressão que a Inter teria uma baba pela frente. E não foi assim, né? Foi uma dificuldade terrível. É, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Mas quando a gente fez o gol, passamos com os companheiros para ter tranquilidade. A gente sabia que o forte deles era o contra-ataque e foi assim que eles fizeram o gol. Mas quando saiu o gol, pô, nossa, foi uma alegria imensa que essa torcida é linda aí. No gol deles, houve uma falha tua que desceu para tentar fazer o segundo, até do Bruno Ré, e desguarneceu a defesa? Eu acho que não. Estava encaixado. É mérito deles também, né? Que se você ver os vídeos deles, a maioria dos gols deles são em contra-ataques. Infelizmente a gente não soube matar, jogar e fizeram o gol. Você subiu bem, né? Com estilo, com categoria. Foi lá, segundo Naldinho Dias, no oitavo andar. Faz 100 dias trabalhando isso daí, né? Estava na hora de sair o gol já. E agora? Inter, São Bento de Sorocaba, Itapirense e Sertãozinho. Esse é o novo grupo. É um grupo difícil, né? Mas eu tenho fé em Deus aí que uma dessas vagas é nossa. Esse time sobe? Sobe. Pode ficar tranquilo que sobe. Peço apoio a todos os torcedores aí, dar os parabéns pelas lindas festas que fizeram hoje aí. E uma vaga é nossa, se Deus quiser.